Olá a todos, eu sou o Rui Parreira, sou jornalista de videojogos já há 20 anos, neste momento estou no Subtech e no canal de Youtube Slee Screen e a minha história é que a Playstation é muito longa desde o início, desde que eu trabalho nesta indústria basicamente, que conheço, que trabalho com as pessoas envolvidas, mas a minha história vem obviamente desde o início. Antes de mais, parabéns, 25 anos, Playstation é um marco muito grande, não é todos os dias que se faz 25 anos, seja do que for, bom, eu já fiz 25 anos há um tempo, mas pronto, 25 anos é as bodas de prata, neste caso a Playstation e a minha primeira experiência com a consola foi com o meu irmão, o meu irmão é que comprou a Playstation para ser lá em casa, eu era um jogador de PC e pronto, como jogador de PC arrogante, que éramos não queremos sair das consolas, só que ele entretia-se lá no quarto e ou na sala com o meu PC e então de vez em quando ele chamava-me para ir experimentar alguns jogos e começou-me a chamar para jogar o Tekken, começou a chamar-me para ver o Metal Gear na altura e foi exatamente o Metal Gear Solid que foi o meu primeiro grande jogo, aquele jogo que eu lhe derrubei basicamente da consola, entretiu-me a jogar-me no PC e acabei o jogo na consola e levou-me obviamente a comprá-la. A partir daí mudei o pensamento, a dizer bem, eu se calhar não preciso só do PC, eu preciso também de uma consola. E cá está, a minha consola, a minha PS1, a minha primeira consola, tive todas obviamente, graças à Playstation que sempre apoiou o trabalho de todos os jornalistas e todos os meios em Portugal, eu não fui exceção. Aliás, This is for the Players, que a minha placa personalizada que eu nunca mais, nunca mais desfiz dela desde o lançamento da Playstation 4 e tenho histórias muito engraçadas. Olhem, calhei abrir a consola, ainda está cá dentro o grande turismo e eu acho que vai ficar aqui para sempre o jogo original. Bom, histórias engraçadas que eu pudesse contar da consola são muitas, nomeadamente algumas viagens que fiz. Estou-me a lembrar de uma que foi à Media Malacal em Inglaterra e basicamente supostamente ia para ver o próximo jogo do Little Big Planet, mas era um jogo novo, era o Tear Away, era o seu próximo grande jogo, digamos assim. E em vez de uma apresentação, houve uma apresentação muito formal, mas em vez disso puseram-nos a fazer um corte, como é que se diz, trabalhos manuais, a colar papéis coloridos. Tivemos horas naquilo, veja-se lá, uma apresentação de videojogos bastante original. E pronto, não quero ter à tempo de entender outras pessoas que vos querem dar os parabéns e portanto é isto. Parabéns, espero que estejam cá por muito tempo e obviamente obrigado por todo o trabalho que têm feito em Portugal em puxar pela indústria, puxar pelos jogadores e os resultados obviamente que estão à vista. Obrigado a todos, obrigado PlayStation e vê-nos por aí nos eventos e nos jogos, claro. Um abraço.